Agora são sete horas e quarenta e quatro minutos, Caixa Cultural São Paulo traz a cultura brasileira para o centro da cidade durante as festas natalinas. Vamos falar sobre esse assunto com o Diego Dioniso, pesquisador da Comissão Nacional de Folclore e presidente da Comissão Paulista de Folclore. Ele é produtor cultural e curador do evento. Oi, Diego, bom dia. Bom dia, Ana Rama, bom dia, Amarilu e aos ouvintes aí da Brasil Rádio. Muito obrigada, bom dia, Diego. Diego, vamos falar aqui sobre a boa iniciativa de trazer a cultura brasileira para o Natal. Quer dizer, em vez de muito jingle bells, a gente tem mais maracatu, é isso? Quero que você conte como é que foi essa ideia de trazer essa cultura para o Natal. e até quando vai e os próximos eventos que a gente vai ter, que a gente vai poder conferir para quem está aqui em São Paulo. Diego? Na verdade, essa é uma ação contínua desse meu trabalho, que nos últimos 18 anos vem produzindo ações para promover a salvaguarda do patrimônio imaterial paulista, ou do patrimônio imaterial do Brasil e das nossas culturas, das nossas identidades, dos nossos povos. Então, encerrando esse ciclo, eu comecei no início do ano fazendo um carnaval de rua com bonecos gigantes, fiz o arraial e as festas juninas no meio do ano, e agora festejando o ciclo de reis, trazendo toda a diversidade dos reis, reisados, folhas de reis, que tem de norte ao sul do país. Está uma linda festa, já foram 13 dias de festival, 150 artistas populares passaram por lá, e ainda temos aí mais uns três dias com bastante celebração da cultura brasileira. Muito bem. Desses três dias, o que vai acontecer, Diego? Conta para a gente. Bom, quem aparecer lá na Caixa Cultural, que fica na Praça da Sé, chegando já vai encontrar oito grandes bonecos de cinco metros. Esses bonecos foram produzidos por uma comunidade tradicional do Vale do Paraíba. Eles, na verdade, fazem bonecos pro carnaval e pela primeira vez fizeram os bonecos com a temática de reis readas e folhas de reis. Desses oito bonecos, temos três reis magos, duas pastorinhas e três marungos, ou malungos, que são os palhaços de folhas de reis. Tem sido uma experiência muito positiva, porque muita gente passa ali na SEC, também ao coração da cidade de São Paulo, e se identificam com os bonecos, trazendo essa memória afetiva da infância, brincando, muita gente fotografando a fachada. E compondo com esses bonecos, nós temos uma instalação com mais de 100 mil lâmpadas, retratando a noite de Natal dos altos, com uma decoração com estrelas. Então, essa é a programação fixa todos os dias. Do lado da praça, nós temos algumas instalações com caixas instagramáveis e caixas também que acolhem o público. A ideia são caixas de presente, caixas que vão de 40 centímetros a 5 metros. E compondo ainda essa instalação, temos uma grande caixa, que todo dia, ao meio-dia e às 17, ela abre e oferece para o público uma atenção surpresa. O nosso grande destaque é... não, tem sido bem legal realmente. O nosso grande destaque vai ser o alto de Natal, agora para sexta-feira, às 18 horas, na Praça da Sé. Então, já aproveitando, convidando todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e convidando vocês também para celebrar esse encerramento do festival, onde esse alto foi produzido especialmente para a caixa, né? E traz um texto do Cláudio Serra, que é um diretor do Rio de Janeiro, e 20 artistas populares com perna de pau, dançarinos, folcloristas. Então, está bem lindo. Ai, que legal. E quebra, né? Aquela coisa de Natal com neve, né? O Papai Noel todo encasacado, não é isso? Ainda ama. Diego, e como que o público está reagindo a essa programação, a essa proposta diferenciada? Então, é justamente isso, né? É um período em que a celebração, ela é tão voltada para o Jingle Bell e para esse Natal, que não é nosso, né? Nosso, das nossas identidades culturais, o São Paulo é uma terra que acolhe muita gente, né? E a Praça da Sé tem gente do Brasil inteiro. Então, muitas pessoas estão chegando no solo. Eu lembro que, nesse período de Natal, a folha de reis ia até a minha casa. Eu tinha medo do palhaço de reis. Não, para mim, é muito importante estar vendo esse colorido, o festar, né? Porque essa celebração do Natal, ela também é muito alegre. Não é só aquele momento triste do nascimento, porque muita gente acha que é triste, ou que é uma coisa voltada só para as memórias que... Que nos remetem ao nascimento de Jesus Cristo, não é isso? Isso. Então, assim, tem sido realmente uma grande celebração. Perfeito. Que legal. Muito bem. O povo está gostando, né? Como diz a Ana Amma, assim, imagina o público, né? Que deve estar curtindo muito, né? E se identifica, né? É isso, né? Sim. Sim, muita gente. E a proposta foi tão aceita que os bonecos que sairiam no dia 20 vão ficar até o dia 31 de janeiro. Então, para quem ainda não foi vê-los nessa fachada, lá na Caixa Cultural, até o dia 31 os bonecos estarão por lá. Tá ótimo, Diego. Valeu. Olha, um grande abraço para você, parabéns pela iniciativa e até a próxima, hein, Diego? Muito obrigado. Obrigado aí a todo mundo da rádio. E convidamos vocês, então, para, na sexta-feira, às 18 horas, assistir o Alto de Natal do Maria Pessoa, que é o nosso grande encerramento. Perfeito, obrigada. Falamos aqui com o Diego Dionísio, ele que é pesquisador da Comissão Nacional de Folclore, presidente da Comissão Paulista de Folclore, produtor cultural e curador desse lindo evento. E aí